Dessa vez eu vou tentar sorrir Nem que seja só pra constatar que eu não consegui Mesmo assim você não está pra ver Então, eu tentar sorrir assim sem jeito Em meio a multidão Cada vez mais longe você vai ficar De saber Se há motivo pra eu cantar Ou só pra eu fazer Outra canção tristonha sentimental Sobre você Então, eu vou tentar sorrir Se acaso algum estranho ouvia perguntar Eu finjo que engasguei que engoliu o ar Tiro o pensamento fora de optar E tento-se voar em outro lugar Pois quando for a hora de eu me despedir Quando o avião partir Eu vou sair Eu tô caprichando Eu tô caprichando